Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu não estou junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660, simultâneo AM. Todos vocês que estão em sintonia conosco, receba agora, independente de onde vocês estiverem, um grande fraternal abraço da equipe que está aqui produzindo o programa para que ele chegue redondinho e bacaninha para vocês. Esteja você no carro, na sua casa, na sua empresa, no computador, ou mesmo vendo de uma forma atemporal este programa, pois ele será postado no YouTube. Hoje nós estamos no mês de junho de 2015, então hoje no programa nós vamos conversar sobre o quê? Eu vou trocar uma ideia com vocês sobre as festividades juninas. Então vamos ver o que tem por detrás disso tudo, vamos trocar algumas ideias, vamos tentar entrar no cerne da questão, para que nesse diálogo, vocês me ouvindo, eu falando, e na verdade eu sempre aprendo aqui no meu próprio programa, porque por mais que você não acredite, a energia de vocês chega a mim nesse momento. E com essa troca a gente forma o que é o programa Caminhos da Consciência. Então vamos lá, queridos ouvintes, vamos conversar sobre este assunto, festas juninas. Primeira coisa, o que é o mais importante na festa junina? A fogueira. A fogueira é o símbolo máximo da festa junina. E da onde parte esse rito, esse mito da fogueira? Nós vamos compreender que isso transcende do tempo que nós comemoramos isto aqui no Brasil, ou mesmo na Europa. Isto é uma celebração que vem de povos e culturas muito antigos. E a fogueira, ela sempre é acesa, principalmente nesses momentos onde nós temos os solstícios. O que seriam os solstícios para você entender? Aqui agora, nós tivemos com a entrada do sol, no signo de câncer astrológico a zero grau, nós tivemos a entrada no hemisfério sul do solstício de inverno. E totalmente polar e contrário ao nosso hemisfério sul, no hemisfério norte, começa o verão. Então daí que nós percebemos em várias culturas um exemplo bem clássico, que todo mundo gosta muito, Stonehenge, ali na Inglaterra. Ali nós temos, marcado pelos celtas e principalmente pelos druidas, que eram os sacerdotes dos celtas, ali sempre aquela comemoração, aquele júbilo, do sol entrando num solstício. Então as fogueiras, elas são acesas para celebrar esse fogo sagrado. Então esse rito que hoje nós transformamos em festas juninas, repetindo, no hemisfério norte, a entrada do solstício de verão, e aqui no hemisfério sul, a entrada do solstício de inverno, na verdade, a fogueira simboliza muito mais do que simplesmente um fogo comum, um braseiro que a gente faz aqui na face da terra. Na antiguidade, ou no tempo onde a sabedoria das idades era cultuada plenamente, todos os sacerdotes, eu citei os druidas aqui, vocês podem ver aqui nas festividades celtas, o quanto existe do culto da fogueira. Na verdade, esse fogo que tem esse simbolismo físico através da fogueira, ele traz no seu arquétipo, no mito e no próprio ensinamento, ensinamento, ele traz a conexão com os sóis ocultos que existem por detrás deste nosso sol físico. Agora você começa a fazer o seu link para entender como eu quero direcionar o nosso bate-papo inicial aqui. Então você tem os solstícios. Solstícios o que é? Quando o sol começa uma nova estação, onde ele está em alta num hemisfério e embaixo em outro. Então como a maioria dos cultos, dos mitos e dos ritos que nós temos formados aqui no hemisfério sul, eles são herdeiros do que existe no norte, Então nós temos aqui a nossa festividade junina, aí nós demos até sorte, vamos dizer assim, porque aqui vai estar frio, então perde uma fogueira legal, aí começa todo o simbolismo ligado à nossa festa junina. Mas então esses solstícios, eles estão ligados, na verdade, à força do sol que começa no verão no hemisfério norte. Então o sol fica pino, os dias mais longos do que a noite. Então existia, principalmente nessas épocas onde existiam os escultos e esses mitos e esses ritos, uma celebração imensa. Mas é aí que nós começamos a entrar no que representa essa consciência oculta voltada a esses valores da fogueira. Quando nós falamos do nosso sol ligado aos solstícios e à própria fogueira como celebração, nós estamos falando do fogo divino, que aí todos os mestres, cada qual da sua forma e da sua maneira, sempre nos ensinam que nós temos um fogo interior, um fogo que você pode chamar de fogo crístico, ou a chama trina, como algumas pessoas preferem dizer. Por que ela é trina? Porque são três estados mentais que ainda o ser humano comum irá desenvolver para começar a entrar no processo da iluminação. E quando nós pegamos os ensinamentos desses grandes seres, desses grandes adeptos, eles nos ensinam que este nosso sol físico, esse nosso sol físico, ele é alimentado por uma energia primordial. Então existem outros sóis ocultos que esses sóis ocultos representam a forma, ou a força, ou a vibração, ou o próprio fogo no seu sentido mais abstrato, que faz e alimenta e oferece uma alma para o nosso sol físico. Então quando nós falamos desses sóis, nós estamos falando de forças, o qual nós chamamos de forças dos anjos, forças dos deuses, que trazem no nosso sol físico uma força que oferece a própria alma gloriosa que reside ali. Então, na verdade, a própria fogueira, quando ela é acesa, com consciência do que ela representa, na verdade, ela está simbolizando e marcando esta consciência espiritual que existe por detrás do nosso sol físico, que aí nós entramos nos mistérios das Pleiades, entramos nos mistérios da estrela Sirius, entramos nos mistérios da estrela polar, entramos nos mistérios da constelação do Cruzeiro do Sul, chamado na astronomia mundial Comacrux, ou mesmo Órion. Na verdade, são todas forças, um conglomerado de estrelas, que simbolizam essa energia desse sol oculto. Por isso que se você pega nos mitos, nos ritos e nas teogonias dos hindus, eles chamam a estrela polar do olho de Druva. O olho de Druva, simbolizado por várias sociedades iniciáticas projetadas no ocidente, utilizado principalmente pela maçonaria, como o mais conhecido como o triângulo com o sol no meio. Então, este fogo, ou esta força que eu estou falando para vocês, através dessas estrelas, que tem como apoio físico o nosso sol, na verdade, são essas forças, ou esses fogos cósmicos, oriundos de todas essas estrelas e constelações que eu citei para vocês. Aí surge o mito de Agni dos hindus, Agni de Agnus Dei, Agnus Dei, ou Cordeiro de Deus. E aí você começa, quando você fala o Cordeiro de Deus, Agnus Dei, o fogo, Agni do Oriente, você começa a entender os mistérios ligados a João Batista, João Batista sempre simbolizado, com o Cordeiro próximo a ele, o Cordeiro do Sacrifício, o Cordeiro que vem, através da força do verbo, trazer para quem estiver em sintonia com ele, conexão com todos esses valores maravilhosos. Então, queridos ouvintes, quando nós falamos desta consciência, da festa junina, quando você acende uma fogueira, com todos esses valores sendo cultuados e perpetuados, longe de mim criticar as brincadeiras, a felicidade e a alegria, mas o verdadeiro sentido do rito do que representa, infelizmente, muito foi perdido. Então, aqui, a minha ideia hoje, para vocês, é trocar ideias. Nós vamos ter segunda-feira, hoje, sábado, vai ter o fechamento da comemoração desses santos, ou desses padroeiros das festas juninas, que nós temos como celebração, que será o dia de São Pedro. Então, vamos falar um pouquinho das consciências projetadas em relação a esses grandes seres, o que eles representam em relação a isso. Então, eu vejo da seguinte forma, sempre, por mais que a gente não enxergue, sempre numa celebração, quando ela é muito forte, sempre existe um lado oculto que nós podemos observar, nós procuramos tentar entender e decifrar o porquê que esses arquétipos funcionam. Que, no caso, a nossa festa junina, associada a esses três santos, ou a esses três seres fantásticos, que trazem, obviamente, toda a bagagem da cultura que vem do hemisfério norte, e a gente aqui adapta e perpetua na nossa forma. Então, vamos começar a compreender o que existe por detrás dessas grandes forças. Uma coisa, conversando, um dia, com uma pessoa antiga que conviveu com o meu mestre, o professor Henrique José de Souza de Ubiose, ele falou o seguinte para mim, ele falou, Newton Schultz, sempre quando você tiver uma dúvida, ou sempre quando você for criar algo, procure seguir a tradição. Porque, quando você segue a tradição, por mais, por mais que existem forças opostas ao que você está querendo fazer, e isso é sinal de que ela está funcionando, esse é um segredo de entender a polaridade, se uma coisa funciona, automaticamente a polaridade aparece. Se ela não tem sentido, não tem força nenhuma, a polaridade não se incomoda, ou ela não será atraída para provocar o atrito para que exista evolução. Então, com isto que ele me falou, eu comecei a prestar atenção em todos esses pontos, e na própria festa junina existe um arquétipo fantástico. Então, vamos entender, primeira coisa, existem três santos, que são ali, cultuados através das suas datas, nós temos primeiro o Santo Antônio, dia 13 de junho, depois nós temos o dia de São João, São João Batista, que é o dia 24, que foi agora, quarta-feira, terça-feira, nem lembro, quarta-feira, quarta-feira, né, Paulo? Foi quarta-feira, e segunda-feira agora nós vamos ter dia 29 de junho, São Pedro. Então, como que a gente começa a vislumbrar o que existe por aí? Vamos lá. A gente sabe que toda manifestação é trina, o próprio olho de Druva, que eu falei para vocês, ele é simbolizado nas sociedades iniciáticas, o olho de Druva do Oriente, como um triângulo com um olho no meio. Então, esta trindade, ela representa o quê? O espírito, a alma, o corpo, se você for lá na Índia, eles vão falar, é o espírito de Brahmá, a alma de Brahmá e o corpo de Brahmá, que no simbolismo estelar seria o espírito de Brahmá, está ligado a Órion, a alma de Brahmá está ligada ao Cruzeiro do Sul e o corpo de Brahmá está ligado a Estrela Sírios, a Estrela Sírios, que traz toda a produção vibracional que formam os guerreiros aqui na face da Terra, chamados em algumas religiões como São Jorge, Ogum, ou mesmo no Oriente de Aquidóge. Então, isso está ligado à força presente do corpo de Brahmá. Seria o próprio Horus egípcio, que é o guerreiro que vai vingar o seu pai Osíris, que Osíris representaria Brahmá. Então, essa trindade também está nesses seres. E como que eu vejo isso? O espírito de Brahmá ou a força correspondente à energia causal está em João Batista. E quando nós falamos da força da alma, nós estamos falando do apóstolo Pedro, conhecido como Simão. E a parte do corpo, nós estamos falando de Santo Antônio, ou o corpo de Brahmá, ou a energia do efeito. Quer ver por que eu faço essa analogia? Da seguinte forma, pegando a sabedoria das idades, o que eu aprendi na minha sociedade, a sociedade brasileira de obiose. João Batista, na verdade, era um ser de uma hierarquia, uma estirpe quase correspondente ao seu próprio mestre, que era o Cristo. Ele abençoava ali nas águas, as águas do ciclo de peixe, e ele sempre anunciava, como o grande anunciador que era, a vinda daquele que era um superior hierárquico a ele, que chegaria e que ele teria a honra de batizar, mas ele passaria o bastão de comando para esse ser, que era o próprio Cristo, como a gente conhece a história. Mas o que nós precisamos entender, que no seu sentido mais oculto e fantástico, João Batista, ele era um dos colunas de Cristo. Colunas, o que seriam colunas? Seriam dois seres que dão o aparato para a manifestação daquele que vai ser o principal ou o cume da triagem, que no caso seria o Cristo. Aí você tinha João Batista, e você tinha os mistérios de um segundo Cristo, vamos chamá-lo assim, chamado nas tradições de Krivatsa, Jairo, Getro, Catalbei, não importa o nome que você dê. Então, João Batista, no seu sentido hierárquico, ele era praticamente o irmão hierárquico do Cristo. Então, ele estava no sentido de missão, ele estava muito superior a todos os apóstolos que viriam depois. Então, quando nós colocamos e celebramos o dia 24, vocês podem ver que as sociedades iniciáticas, pegando a própria maçonaria, o quanto cultuam o J e o B, que eles chamam de coluna J, e coluna B, que é chamado de Iaquim, com o J, e Borraz, que você tem com o B. Essa mesma consciência, se você for na Índia, você tem o quê? Você tem Jinana, que seria o caminho do conhecimento, ligado ao J, e você tem Bhakti, que seria o caminho do amor, ou o caminho mais devocional, mais emocional. Então, quando você fala de João Batista, esse ser que vê uma outra coisa que seria muito interessante, quando nós falamos de João Batista, o nome João, o nome João, se você pegar no seu sentido da palavra germânica, a gente fala em alemão Johann. Johann. Você pega João Sebastião Bach. Johann Sebastião Bach. Então, quando você fala a palavra Johann, se você pegar e passar para a língua dos hebreus, você tem a palavra Yocanã. Yocanã, ou Yohan, ou João, quer dizer, aquele que anuncia, aquele que demonstra o caminho da nova Canã, aquele que demonstra o caminho do ser especial que viria substituí-lo no caso, quando ele se apresentasse e ele sabia disso. Então, ele era um anunciador. E quando nós falamos de um Yocanã, ou de um Yohan, ou de um João, vamos dizer assim, nós estamos falando da consciência de um ser que representa uma hierarquia altíssima e hierarquias que estão muito próximas à consciência de Budas que se manifestam na face da Terra para trazer toda uma renovação de um ciclo. Então, João, João Batista, ele representava essa energia causal ou essa energia voltada para a força do Espírito. Quando falamos, vamos falar agora do segundo, vamos falar de Simão, Simão, que na verdade foi batizado de quem? De Pedro. Pedro. Que se você pegar em aramaico a palavra Pedro, o batismo dele, Kefa ou Kifa, que quer dizer pedra em aramaico. Então, este foi o nome que Jesus deu para Pedro falando, aqui eu vou colocar o alicerce, o fundamento da minha igreja. Aí que você começa a observar, você entende todas as adaptações, você pega o Vaticano, onde tem o Papa, ali você tem aonde? Na praça, São Pedro, ou o próprio lugar onde ele está, porque eles se baseiam neste ensinamento do Cristo. Então, assim como João Batista representava a parte espiritual, Pedro representava a parte anímica. Por que a parte anímica? Pedro também se defrontou diretamente com o Cristo, ele estava lado a lado, ele viu e ele acreditou. Então, ele representava toda a depuração, a alma representa o que? Aquele aprimoramento de todos os seus princípios interiores para que você possa reconhecer o mestre. Então, quando você pega e você começa a compreender o trabalho desse ser fantástico que foi o apóstolo Pedro, chamado por alguns de Simão, mas rebatizado que eu acabei de falar, que é folquifa, pedra em aramaico como Pedro, esse ser representava a parte da alma, assim como todos os outros apóstolos. Se você pegar a energia dos doze apóstolos, você tem que ver um exemplo para você entender isso como força de alma, a força dos próprios doze signos do zodíaco. Aí que surge a astrologia como estudo para o aprimoramento do ser humano, então ali você tem a energia correspondente aos doze apóstolos. Outra correspondência, o chakra cardíaco ou centro de força invisível para os olhos físicos, chakra quer dizer roda, que reside no coração, ele possui doze pétalas que quando bem trabalhadas, elas entram em sintonia com duas forças ocultas e surge o iluminado. Foi o que aconteceu com todos os doze apóstolos do Cristo. Que o Cristo, ele tinha os doze apóstolos, mas esse caminho para o lado espiritual que seria se igualar ou chegar próximo à consciência hierárquica do que representava João Batista, que era praticamente o irmão de Cristo, irmão hierárquico, o Cristo possuía dois apóstolos ocultos, chamados, José de Arimateia, que representava o B, e Nícolos Nicodemos, que representava, desculpa, J, José de Arimateia, e o lado B, Nícolos Nicodemos. Dois apóstolos ocultos que simbolizariam o quatorze, aí você pode fazer a associação com o Oriente, que representa os quatorze pedaços de Osíris, ou os quatorze avatares de Bramá, e aí vai fundo. Então, quando nós falamos da consciência de Pedro, Pedro como pedra, a pedra bruta, que precisa ser lapidada, o princípio da alquimia, lapidar a pedra bruta para que a pedra se torne filosofal. Então, essa era a consciência que segunda-feira, hoje, sábado, nós entraremos em sintonia com a força desse apóstolo fantástico. Posteriormente, o último, Santo Antônio, esse que carrega o estigma do casamenteiro, por que Santo Antônio carrega o estigma do casamenteiro? Descontraído um pouco o programa, mas vocês vão entender. O dia dos namorados aqui no Brasil é o namorado dia 12 de junho. E o dia da morte de Santo Antônio é exatamente um dia depois. Então, no caso, ele acabou carregando o estigma de já que você morreu um dia depois, então tem uma comemoraçãozinha ligada a você, festa junina, então você vai se tornar o santo casamenteiro aqui. E o coitado, ele é enterrado de cabeça para baixo, afogado, fazem de tudo. Mas eu já digo para qualquer um e para qualquer mulher que faça isso. Você só vai realmente conseguir isso aí quando você tiver uma compatibilidade vibracional. Pode virar o santo de ponta cabeça, quebrar ele, degolar ele, botar fogo. Se for para acontecer, acontece, se não for, não vai. Mas voltando, agora vocês entenderam o porquê do santo casamenteiro. Mas na verdade, quando nós falamos de santo Antônio, esse ser fantástico que pertenceu à ordem dos franciscanos, um ser que tinha uma oratória linda, maravilhosa, um ser que não precisou ver para crer. Por isso que eu coloco ele em relação ao corpo. Então nós temos João Batista com a força espiritual causal, Pedro, o apóstolo que conviveu com o mestre ou com Jesus, representando a força da alma e a lei, e por fim, Santo Antônio que não conviveu com o mestre fisicamente, mas o reconheceu mesmo sem vê-lo. Então esse ser entrou em sintonia com ele, aí quando ele desperta como grande iluminado, como grande adepto, como grande ser especialíssimo ligado à sua hierarquia, aí ele vem com todo aquele poder de oratória, aí ele vem trazendo todo aquele conhecimento fantástico, ainda reconhecido até hoje. Então quantas coisas, queridos ouvintes, existem por detrás de uma simples comemoração de uma festa junina onde a gente toma quentão, vinho quente, maravilhoso, lindo isso, né? Então existe todo esse lado oculto que eu gostaria que vocês gravassem. Primeiro a fogueira no seu símbolo mais cósmico representando a nossa conexão e os nossos valores com constelações que são esteios de um sol oculto que alimenta a consciência vibracional do nosso sol físico. O nosso sol físico ele tem uma presença física, mas na verdade ele existe como força, poder e centro do nosso sistema porque ele é alimentado por esse sol oculto. E esses três santos que são homenageados sempre no mês de junho eles representam aqui para nós forças que transcendem a nossa consciência ligado a todo o padrão vibracional que eles estavam na sua época de vida na era de peixes. Mas hoje o que nós precisamos ter em mente? Nós estamos num novo ciclo. Então todos esses conhecimentos do passado eles transbordam agora para o presente trazendo uma nova força. Então esse fogo hoje que vibra através de uma fogueira acesa em sintonia com todos esses valores que nós conversamos hoje no programa na verdade representa nós lutarmos contra tudo que está desgastado as religiões que não representam mais um religar para o ser humano a força correspondente a esses sistemas capitalismo comunismo socialismo que deturparam os reais valores de liberdade igualdade fraternidade que foram firmados na revolução francesa para trazer novos paradigmas para a humanidade então é assim que nós devemos potencializar o nosso fogo na atualidade queridos ouvintes se você entrou em sintonia comigo se você está afim de se aprofundar nesses conhecimentos que eu sou apenas um pequeno transmissor deles aqui para vocês eu recomendo para vocês hoje não tem lugar melhor não tem a sociedade brasileira de albiose se você tiver afim de participar beber da fonte de todo esse manancial fantástico de conhecimento manda um e-mail para mim caminhos2005 arrobaterra.com.br só me informe aonde você está e aí eu encaminho através do e-mail a sociedade mais próxima de você ou mesmo você pode fazer por correspondência e no segundo semestre agora já entrando possivelmente agosto setembro será online finalizando caminhos2005 arrobaterra.com.br queridos ouvintes de mente e coração um bom finalzinho de festas juninas para vocês que os budas da era de aquário estejam em sintonia conosco com o Brasil e com o mundo e eles estão até o próximo sábado e aí Obrigado.